Bom dia pra você que tá em casa. Bom dia, Daniela Buquerque. Bom dia, linda. Você tá radiante com esse azul. Jura? Tá coruscante. E o colar também alegrou, né? Linda. Tá linda, linda. Falar nisso, na segunda-feira que eu tava de roxo e verde, a Kátia Fonseca, nossa amiga jornalista, falou Nossa, como ela tava linda de roxo e verde e tal. Kátia, obrigada, viu? Te adoro, você é muito carinhosa. Você sempre tá impecável aqui, né? Você também, né, Dani? Não, aqui na... Não, e a TV HD é tão legal porque ressalta bastante a cor, né? Você vê assim, quando eu tô assistindo, às vezes eu tô assistindo o nosso programa do Camarim, assim, nossa, tudo é perfeito, cenário, as cores vibrantes, você nota tudo. Bom, eu queria te perguntar, como que foi o seu feriado de ontem, além da gente trabalhar? Foi ótimo. Fui almoçar na cantina do Seu Walter. Sabe o Seu Walter que teve aqui no Minha História, responsável pelo tombamento do bairro do Bixiga? Ah, e que tinha aquele negócio do molho de oito horas, né? E dele fazer barulho com as panelas, eu prometi pra ele que eu ia e fui ontem, foi muito gostoso. O macarrão? A comida é uma delícia e ele batendo as panelas é engraçadíssimo. Muito divertido. Muito divertido. Corri. Ai, que delícia. Bate papo com os amigos. Você fez o quê? Então, ontem eu também fui assistir a missa, né? Fui lá na Aparecida. É... Ai, foi uma emoção. Foi muito lindo. Mas e como foi, Dan? Tava a dona Lu lá também, tava o Serra. Serra depois pegou uma carona com a gente e foi maravilhoso. Foi muito mágico. Tava cheio? Cheio, lotado, lotado. Mas foi emocionante, foi emocionante. Eu fiquei assim, emocionada de estar lá. É mesmo, Dan? Foi uma energia, uma coisa tão boa, uma paz. Mas você vai todo ano para Aparecida ou não? Foi a minha primeira vez. Ah, é? Foi a minha primeira vez. Eu nunca estive lá e o meu marido, a última, quando ele foi, ele tinha 7 anos de idade quando os pais dele eram vivos. Então não tinha essa basílica? Não tinha. Porque a basílica é impressionante, não? É maravilhosa. Maravilhosa. É uma coisa. Aí vi, nossa, Nossa Senhora. Chorou, Dan? Ai, fiquei emocionada. Contagia, né? Contagia. Fiquei muito feliz. Eu tô assim, sabe? O meu lado espiritual tá incrível. Bom, faz bem, né? A gente precisa cuidar do lado espiritual. É verdade. A gente precisa. É essencial, né? Eu acho que é tudo. Se não, se a gente não tem isso, se a gente não tem fé, nada vale, né? Se você não tem fé. Você tem toda a razão. Tudo não tem sentido, né? Sem dúvida. É. Bom, o que tem sentido é o nosso programa de hoje, né? Tá muito legal. Aí a gente vai ter um bate-papo animado, né? Vai, vai. Nós duas vamos conversar com mulheres que não querem ter filhos? Gente, que loucura. Eu não consigo imaginar. Jura? Não consigo imaginar. Conheço um monte de gente. Que não pensa. Mulheres de mais idade, que decidiram não ter filhos, não tiveram e não se arrependem. Mulheres de menos idade, que estão casadas e tal. E falam, não sei se eu quero ter filho. Então, é uma questão complicada pra mulher resolver, né, Dan? Jura. Você já resolveu, né? Ai, eu quero. Sem dúvidas. Nunca tive nenhuma. Eu acho que eu nasci pra ser mãe. É mesmo, Dan? Eu nasci pra ser mãe, com certeza. Eu vou ter. Vou ter não só um, não. Vou ter uns três aí, que nem minha mãe. Ui. Não, disse que depois que você tem um, aí que tem que ser você teve um, né? Então, eu não me valei. Não, então. Porque depois, todo mundo acha que é fácil criar, né? Porque o filho dos outros é bonitinho ali no quintal, beleza. Você brinca um pouquinho, ótimo. Mas na sua casa é diferente o negócio, né? Bem diferente. Mas agora, não sei, de repente, se você tem gêmeos, aí já vem tudo num pacote só, né? Ah, mas eu acho que eu não seria mãe pra gêmeos, sabia? É, não sei. Que nem aquela que eu cuidei de quadro de gêmeos. Mas também quatro, né, Dan? Porque eu acho que eu não daria conta, não. Muita coisa. Muita coisa. E eu acho que eu não conseguiria dividir o amor, assim. Sabia? Não, eu tô... Até que eu nem conta dos quadros gêmeos, lá. Mas foi um, sabe, um dia. Foi um aperitivo, né? Foi um aperitivo. Agora, você imagina o dia, todos os dias. 361 dias do ano. É, 365. É, 365 no ano, você ficar ali, porque você tem que se dedicar. Ainda filho pequeno, imagina. Pois é, não tem? É. Mas esse é um dos nossos assuntos de hoje, né? Um dos nossos assuntos. Bom, vamos dar uma olhadinha que tem no programa de hoje, que tá sensacional, olha só. O Manhã Maior já está no ar. Confira as principais atrações para hoje. No Fique Por Dentro, você começa o dia antenada com as notícias marcantes do Brasil e do mundo. Direito da gestante. A advogada tira dúvidas de mulheres que querem engravidar e precisam se resguardar perante a lei. Para não ser prejudicada ou até pecar pela falta de informação, o melhor a ser feito é procurar um especialista no assunto para elucidar as inúmeras dúvidas. Fazer as unhas é um dos rituais mais sagrados para as mulheres, né? A gente adora. Mas será que o uso contínuo do esmalte pode prejudicar a nossa saúde? Polêmica. Cada vez mais mulheres optam por não ter filhos. Teremos aqui no estúdio uma discussão sobre essa escolha. Você quer saber o que os artistas andam aprontando por aí? Então, você não pode perder o nosso Momento Fama. Meu sonho, meu sonho é fazer alguma coisa com uma atriz, mas eu acho que não adianta só eu querer. As pessoas também têm que querer trabalhar comigo. Então, eu não sei, vamos ver. Então, a gente vai falar de esmalte. Adoro esmalte. Eu também adoro esmalte. Você sabe que eu sou louca, eu sempre compro esmalte em casa. É? Adoro, adoro. E tem vermelho, tem... Nossa, e hoje tem uma opção tão grande. Tem até uns adesivos. Pois é, eu adoro esmalte. A gente vai falar disso, né? Vamos falar daqui a pouquinho. Bom, gente, você viu que o programa está recheado de muitas atrações, muito tá gostoso demais. Só que a gente vai dar uma paradinha e a gente já volta, né? Daqui a pouquinho.